Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês tudo aquilo que eu recebi durante o mês de junho. Nessa caixinha do correio eu acabei roubando um pouquinho só e eu vou mostrar pra vocês também aquilo que eu recebi durante esses primeiros dias de julho, já que é comecinho do mês, só pra não deixar pra próxima caixinha do correio. Em parceria com o editor Arqueiro eu recebi o livro Eu Estive Aqui, da Gail Forman, já tem resenha dele no blog e eu vou deixar pra falar do livro com detalhes no meu vídeo de leituras do mês, porque eu consegui terminar de ler ainda em junho. Nesse livro, então, nós temos a história pela visão da Cody, que acabou de perder a melhor amiga dela, que é a Maggie, e a Maggie, ela cometeu suicídio e enquanto a Maggie tem que lidar, então, com essa perda da amiga, tentando compreender o que ela levou a fazer isso, a gente também vai conhecendo alguns detalhes da vida dela, da Cody, né, no caso, na verdade, a gente vai conhecendo um pouco da vida das duas, mas principalmente da Cody, a relação que ela tem com a família dela, principalmente com a mãe dela e alguns outros aspectos da vida dela, da cidade em que ela mora, e aí os pais da Maggie, eles acabam pedindo pra Cody recolher as coisas dela na faculdade, né, em outra cidade, ela tinha saído da cidade em que elas moram pra fazer faculdade, e quando ela vai pra lá, então, recolher as coisas da amiga, ela vai conhecendo um pouco mais da vida da Maggie nessa outra cidade, e ela acaba indo por caminhos e descobrindo algumas coisas relacionadas ao suicídio da Maggie, que antes ela não imaginava, e aí a história toma uns rumos meio que de suspense, de mistério, digamos assim. Como eu falei, eu vou deixar pra comentar com mais detalhes no meu vídeo de leituras do mês, mas adianto pra vocês que eu gostei bastante do livro, assim como gostei muito dos outros livros da autora também, e é um livro que eu recomendo pra vocês. Com a editora Record, eu recebi um livro que, no momento, está sendo a minha leitura atual, e é Em Busca do Abrigo, da Jojo Moyes. Esse livro já havia sido publicado pela editora Bertra Brasil há muito tempo, eu acho que foi em 2002, por aí, mais ou menos, porque esse aqui é o primeiro livro da Jojo Moyes, é o romance de estreia dela. E agora ele foi, então, relançado com uma nova capa, bem bonita, por sinal, e é, então, a minha leitura atual. Nesse aqui você vai ter a história de três mulheres, a Joy, a Kate e a Sabine, e elas são três gerações. A Joy é a mãe da Kate, que é a mãe da Sabine. A história, ela se inicia com a noite em que a Joy conheceu o marido dela, né, e aí nós já cortamos para os dias atuais, então, para a visão da Sabine, e ela indo, contra a vontade, passar umas férias na casa da avó, que é a Joy. E a Joy e a Kate, elas não têm um bom relacionamento, assim como a Kate e a Sabine também não têm. E quando a Sabine chega na casa da avó, o relacionamento dela com a avó também é bastante complicado no começo, e só que conforme esse relacionamento vai se desenvolvendo, aparentemente alguns segredos aí vão sendo revelados, e as três mulheres vão se conhecendo um pouco melhor. Ainda estou fazendo a leitura do livro, então ainda não tenho tanto, assim, para comentar dele para vocês, mas provavelmente ainda essa semana vai ter resenha no blog, fiquem de olho. Com a Estoura Galera Record, eu recebi o livro Naomi e Ellie é Lista do Não Beijo, que é um livro escrito em co-parceria entre o David Leighton e a Rachel Kohn, e nesse daqui, então, a Naomi e o Ellie, eles são melhores amigos, a Naomi é completamente apaixonada pelo Ellie, só que ela nunca vai ter uma chance com ele, porque o Ellie é gay. E eles, para preservar a amizade, eles fazem uma lista dos caras em que eles nunca, em hipótese alguma, podem beijar, para não destruir a amizade. E acaba que o Ellie acaba beijando o namorado da Naomi. O que mais me chamou a atenção no livro, ainda não fiz a leitura, é um fato, então, dele ter a participação aqui do David Leighton. Eu sou maluca pelo David Leighton, eu amei todos os livros dele que eu já li, então fiquei curiosa para fazer a leitura, principalmente pelo fato de ser mais um livro dele, não tanto pelo enredo como um todo. Vamos ver como a leitura vai ser para mim. Com a Editora Companhia das Letras, eu recebi dois livros. Corpo de Delito, da Patricia Cornwell, que foi lançado pela Editora Paralela. Eu já adorei aqui a capa, porque como vocês podem ver, ela simula uma porta, e aqui seria o olho mágico, então você vem numa mulher ali atrás, né? Quando você abre a aba, fica o buraco aqui. Gostei bastante da capa. Corpo de Delito, ele é a continuação de Paul's Morton, então é o segundo livro da série Kiss Carpeta. Eu gostei bastante do primeiro livro. A Kiss Carpeta é uma médica legista, e ela contribui para as investigações do FBI. Nesse livro aqui, ela está investigando o assassinato de três pessoas. A filha de um escritor, esse escritor super famoso, e a irmã dele. Então, através dos corpos, ela vai buscando as pistas para tentar compreender esses assassinatos, vai auxiliando o FBI, e a história vai se desenvolvendo. Como eu gostei bastante do primeiro livro, gosto bastante de thrillers policiais, estou bem curiosa para fazer a leitura. O outro livro que eu recebi, eu já fiz a leitura. Na verdade, eu li a prova dele, e agora eu recebi a versão final. E foi A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Esse livro é uma distopia, é uma distopia com um toque aí de X-Men. Essa sociedade aqui no livro é dividida entre aqueles que têm sangue prateado e sangue vermelho, sendo que aqueles que têm sangue vermelho pertencem à plebe, e os que têm sangue prateado pertencem à nobreza. E eles pertencem à nobreza, porque eles têm poderes especiais, como os X-Men mesmo. Cada um tem um poder diferente. A história parte daqui, a protagonista, ela é uma vermelha, que sem querer acaba parando no meio dos prateados. Ela descobre que ela tem alguns poderes, uma característica um tanto quanto incomum, porque ela é uma vermelha. Enfim, o livro é a ação do começo ao fim, eu gostei bastante dele, eu vou deixar pra falar um pouco mais no meu vídeo de leituras do mês, porque esse aqui foi o livro que eu li em junho. E aproveitem, o livro está sendo sorteado na promoção de 4 anos do Minha Vida Literária. Acessem lá, eu vou deixar o link da promoção aqui embaixo. Nessa promoção, 7 kits estão sendo sorteados, vocês podem participar de quantos kits vocês quiserem. Não tem nenhuma regra obrigatória pra vocês participarem. A primeira participação é livre, é só clicar lá e aí você já tá participando. E aí vocês têm as chances extras, que vocês podem, então, preencher aquelas que vocês quiserem. Lembrando que quanto mais vocês preencherem, mais chances vocês vão ter. Enfim, o livro está sendo sorteado lá, aproveitem e confiram os outros kits. Fiz uma troca no Scoop e acabei solicitando o livro Os 13 Porquês, do Jay Asher, que é um livro que eu queria muito, já vi muita gente falar muito bem dele. Nesse daqui, o protagonista, ele recebe 13 fitas. Ele recebe da garota por quem ele foi apaixonado, foi a primeira garota por quem ele foi apaixonado e que acabou cometendo suicídio. E nessas 13 fitas, ela gravou antes de cometer suicídio, explicando os motivos pra isso. E conforme, então, ele vai ouvindo, ele vai se envolvendo mais nesse acontecimento. Enfim, é um livro que eu já vi muita gente falar muito bem e eu tô bem curiosa pra fazer a leitura dele também. De presente da Linda da Clívia, minha amiga, querida colaboradora aqui do blog, eu recebi o livro Humor dos Ventes Vivantes, da Emily Bronte, nessa edição maravilhosa. É uma edição, acho que, de 87, se eu não me engano. Aqui no início, né, tem uma imagem da Emily Bronte e depois a edição segue normalmente, né, ela não tem ilustrações. E eu fiquei muito feliz com o presente. É a segunda edição especial que eu recebo de um Os Ventes Vivantes, a segunda que eu ganho. E essa aqui, sem dúvida alguma, maravilhosa. Me apaixonei por ela, vai ficar linda na minha estante. E me enviou esses post-its lindos de Paris. Eu sou apaixonada por Paris, morro de vontade de ir pra lá. Então, fiquei apaixonada por eles. Mandou também bilhetinho, né, do jeito que ela sempre manda. Ela é sempre linda. Mandou a carta, né, sempre uma cartona. A gente sempre se manda cartas assim. Clívia, você é uma linda. Obrigada por tudo. Beijos pra vocês. De outra linda, no caso, a Estela, do canal Estela Kino. Amiga querida também, a gente tá fazendo faculdade juntas. Ela tava doando alguns livros, né, pra poder liberar um espaço na estante dela. E eu acabei pedindo esses daqui. Então, a série completa de Percy Jackson. Eu nunca li Percy Jackson. Eu tenho só o primeiro livro. Tinha só o primeiro livro. E agora, então, eu peguei a coleção completa. Aproveitei que ela tava doando, né. Os livros estão em inglês. Então, vai ser uma chance pra mim também, treinar um pouco mais meu inglês. Fiquei bastante feliz com a coleção. Esther, obrigada mesmo. Beijos pra você. E a última coisa que eu vou mostrar foi que eu ganhei do lindo, maravilhoso do meu namorado, o Ed. Em comemoração ao aniversário do blog, mais uma vez, ele fez um mimo estilizado pra mim. Ano passado, ele me deu a caneca do blog. E esse ano, ele me deu esse par de chinelos lindos. Eu me apaixonei por eles. Obviamente, eu não vou usar, porque eu tô com dó de sujar, de estragar. Não quero. Vai ficar como decoração. Tô até vendo que lugar que eu vou colocar aqui na minha prateleira. Porque eu quero muito deixar como decoração. Eu amei. É lindo. Ed, você é lindo. Te amo. Obrigada por tudo. Beijos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Então, beijos a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho